Isso que você chama de realidade, fato, verdade, isso a que você se apega, esse piso, essas paredes, este corpo, este medo, isto eu chamarei de ilusão. Já o velho Platão nos deu a chave, isso tudo é criação sua. Principalmente o medo que você coloca em todas as coisas como perfume. Porque você, alienado da vida na Matrix, vive criando gaiolas na mente para morar dentro. Pensa o limite e ele se materializa, pensa o final infeliz e vive para evitá-lo e vive infeliz. Essa infelicidade não é maldade do universo, é criação sua. E gente infeliz, meu Deus, não faz gente feliz. Então me escuta, isso que você chama de limite, esta cinta apertada cortando a carne, essa dor na qual você se apega e chama de realidade, isto eu chamarei de ilusão. Pode gritar, espernear, apontar culpados na multidão, o universo não tem nada a ver com isso, são escolhas suas. Você aperta esse cinto todas as manhãs e busca o furo intolerável. E escolhe ser o arauto da dor. E escolhe espalhar a dor porque ela, para os cronicamente doloridos, é o normal. E eu te desautorizo e arranco de você qualquer justificativa. A realidade é uma construção. O sólido se desmancha no ar todos os dias. Todos os dias, pessoas se negam a serem felizes e se tornam cúmplices da felicidade dos outros. Qualquer felicidade. Gente feliz faz gente feliz. Então isso que você chama de muro, eu chamarei de porta. E atravessarei. E ainda que estiver de costas, você saberá.